Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas, eu tenho certeza. No vídeo de hoje eu vim falar como montar uma carteira aí com fundos imobiliários, com diversos fundos imobiliários. Diversificada. Por quê? Muitos de vocês me perguntam, Carol, como é que eu faço pra montar uma carteira diversificada com fundos imobiliários? Isso é muito importante. A gente sempre fala aqui sobre diversificação. Então hoje eu vim falar pontos importantíssimos pra você analisar o fundo imobiliário que você vai decidir e que vai escolher aí pra pôr na sua carteira. Mas, antes de mais nada, meu amor, como agradecimento, são horas de estudo, são horas de pesquisa, eu trago aqui um conteúdo bacana pra você. Dá o seu like pra mim, é de graça. Criaturinha, de graça. Você vai aí, dá o seu like e fortalece o nosso canal. Também, já vem aqui, não seja bobo nem boa, se inscreve e ativa o sininho pra ficar aí por dentro dos outros vídeos. Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, meu amor, não coloque todo o seu dinheiro em fundo imobiliário. Aliás, não coloque todo o seu dinheiro em nenhum ativo, tá? É importante que você coloque em ativos da renda fixa, ativos da renda variável, né, como ações, fundos imobiliários, que é da renda variável, investimentos também no exterior. Então eu sempre falo aqui da questão da diversificação. Mas como nesse vídeo a gente tá falando de fundos imobiliários, vamos restringir o tema aos fundos imobiliários. Mas, o que que é importante você analisar? Carol, eu quero analisar um fundo imobiliário que faz sentido na minha carteira. Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro ponto é você saber escolher o que que faz sentido. Por quê? Tem fundo imobiliário, meu amor, que paga dividendos ali, aluguéis mensais. Tem que saber diferenciar, né? Tem fundo imobiliário que tem ali dividendos, pagam bons dividendos historicamente, tem a valorização da cota. Se você for escolher um fundo de construção, que tá construindo, desenvolvendo construções, imóveis, não faz muito sentido. Você tem que procurar um fundo imobiliário que seja gerador aí de aluguéis mensais. Esse é um primeiro ponto pra você observar. O investimento do fundo imobiliário vai de acordo com as suas necessidades. Cada pessoa tem o seu perfil. Então, aqui é o primeiro ponto. Cuidado. Alinhe aí a escolha do fundo imobiliário de acordo com o que você procura. Ok? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é a liquidez. Carol, como assim a liquidez? Tem fundos imobiliários, meu amor, que são negociados na Bolsa. Tem compra e venda. Tem uma liquidez positiva. Você compra um fundo, se você quiser vender, tem que ter alguém pra comprar, né, Catochinho? Tem. Então, tem que ter uma boa liquidez diária. Olha isso. Tá bom? Veja se o fundo é negociável aí na Bolsa. Terceiro ponto histórico de rentabilidade. Mas, Carol, não tem garantia, né? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas, quando você olha a rentabilidade do fundo, você consegue ver o histórico de dividendos, se é recorrente. Você consegue ver se aquele fundo tá prospectando bem. Como é que ele tá em questão de patrimônio. Como é que ele tá em questão de valorização. Se ele tá pagando mais dividendos. Claro, tem momentos que acontece do fundo. De repente, tinha uma queda. A gente viu agora os fundos de tijolos, de shopping, por exemplo, reduzirem o pagamento de dividendos. Mas, historicamente, eles sempre foram bons pagadores. A gente passou por uma pandemia. Mas, veja o histórico aí de rentabilidade. E o histórico que eu falo não é três meses. Cinco meses, seis meses. É pelo menos aí três a cinco anos. E existem vários outros pontos, tá, meu amor, pra você escolher um bom fundo imobiliário. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, Catochinho, deixa aqui no card um vídeo só falando sobre como escolher um fundo imobiliário. Dados, né, aspectos importantes pra você aí saber escolher um bom fundo imobiliário. Agora, se você, meu amor, quer um vídeo. Carol, eu quero um vídeo de como saber escolher os fundos imobiliários. O que é importante, quais são os pontos importantes pra mim avaliar. Vou começar agora, enfim. Deixa aqui embaixo. Fala assim, eu quero. Que a gente vai trazer um vídeo completo, né, Catochi? Completar. Completaço pra você estudar. Deixa aqui embaixo. Você quer um vídeo falando só sobre dados importantes pra avaliar? Pra como escolher um fundo imobiliário? Você comenta aqui, eu quero. Agora, o que que eu falo? A gente não tem como definir, porque cada investidor tem sua estratégia. Tem investidor que tem mais fundos imobiliários, mas ele acompanha o fundo. Você tem que entrar no RI, saber o que tá acontecendo, quem é o gestor, quem é o administrador. O que que o fundo tá fazendo? Não é só você ter um fundo que você escutou alguém pra comprar. Porque, meu amor, sua carteira é diferente da minha. Depende muito do tipo de investidor, depende do seu perfil. Agora, ah, Carol, quantos fundos tem? Depende. Mas se você tiver oito fundos imobiliários, por exemplo, que você olha ali, sabe o que tá acontecendo, né, sabe avaliar, tá tudo bem. Sim, é melhor do que você ter quinze fundos imobiliários que você, de repente, não estuda. Cinco, você sabe sobre três, mas não sabe sobre os outros. Então, quando a gente vai investir em algo, o que a gente tem que saber? Conhecimento. O que que a gente tem que saber? Onde a gente tá investindo. Isso é o básico, tá, gente? Ah, Carol, mas isso eu sei. Não, não sabe. Muita gente não sabe. Gente, tem que saber, tá bom? Você tá pondo o seu dinheiro. É o seu dinheiro que tá lá. Agora, eu gosto de avaliar minha carteira. Pelo menos uma vez por mês, eu vou lá, eu, Carol, essa é a minha estratégia, eu vou lá e vejo o fundo. Uma vez por mês, eu quero saber como é que tá indo aquele fundo. Claro, se sai fato relevante, eu vou olhar, vou ler, vou ver o que faz sentido, né, se faz sentido eu ter aquele fundo ou não. Mas eu não sou uma investidora de curto prazo. Eu não compro fundo agora pra vender daqui três meses. Agora na queda, Catochinho, tem muita gente que tá falando, ah, vou vender todos os meus fundos imobiliários. E eu não vejo isso como sentido. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia, eu tenho um rebalanceamento. E agora, inclusive, eu tô olhando pros fundos imobiliários. Porque tem fundo descontado, Catochinho. E aí, é a hora que eu olho e falo, opa, vale a pena a minha carteira? Então, a cada, sei lá, 30 dias, né, um mês, eu, Carol, vou ver, vou avaliar todos os meus ativos. Não é só o fundo imobiliário. E nesse momento, como eu falei, estamos vendo muitos fundos imobiliários descontados. Fundos descontados que estão aí, que tem um valor patrimonial absurdo, mas estão sendo negociados muito barato, na minha visão. Inclusive, no final do vídeo, eu vou deixar pra vocês um card pra vocês verem aí fundos imobiliários que estão descontados agora, pra investir agora. Então, eu tenho caixa de oportunidade, não é a reserva de emergência, tá certo, meu amor? Reserva de emergência não é em fundo imobiliário. É na renda fixa, independente da taxa que esteja. E fundo imobiliário é renda variável. Agora, você tem que saber ter a sua, né, o seu olhar de investidor. E agora, tem muitos fundos que estão descontados. Agora, existem vários tipos de fundos. Tem fundo imobiliário. Investe em hotel, investe em shopping, galpão logístico. Existem aqueles que investem em lajes corporativos. Existem aqueles que são híbridos, que é o caso do KNR11, que podem investir em galpão e, de repente, laje. Tô dando aqui um exemplo, tá, gente? Existem também os fundos de papel, mas eles investem em dívidas do setor imobiliário, em CRIs, em LCIs. Então, eles investem em papel. Inclusive, tem muitos deles, que muitas pessoas estão comprando, e agora a gente teve um aumento da taxa de juros, um aumento da taxa aí do CDI. Só que, pessoal, só olhe isso muito bem, porque, às vezes, o fundo pagou um dividend yield muito bom, né, de repente, naquele mês ou naquele ano, e nos outros anos ele não foi bem. Então, você tem que olhar. Ah, Carol, por que você fala isso? Porque eu vejo muita gente errando só olhando o dividendo. Tem que olhar o dividendo? De fato, a maioria das pessoas que investem em fundo imobiliário querem ter uma renda passiva, um aluguel ali isento de IR no mês. Agora, cuidado, não é só o dividend yield, tem que avaliar tudo. Tem fundos de fundos, que foi o que eu falei, são fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Normalmente, o gestor vai lá, ele tem um fundão, imagina que ele tem um fundão, e ele começa a investir em fundos que ele, de repente, quer ter uma maior rentabilidade. Ele fala, opa, vou investir nesse fundo aqui, eu acho que esse fundo tem, é interessante, vou diversificar para trazer para o meu fundão. Então, existem aí os fundos de fundos, que são os famosos FOFs. Tem o HFOF11, por exemplo. E aí, como eles são bem diversificados, de repente, nesse caso, você escolhe um fundo de fundo. Por quê? Porque aquele fundo já é diversificado. Ele já tem um portfólio diversificado. Então, vale a pena você olhar. Tem muito iniciante que gosta de fundos de fundos. E tem os fundos de desenvolvimento. O que é isso? Eles ainda estão construindo. Então, são aqueles fundos que eles pegam dinheiro, investem em construções que ainda não estão prontas. Eles estão em desenvolvimento. E aí, a gente tem que avaliar o risco, porque depende da construtora. Então, tem que avaliar o risco do que você vai fazer. E existem esses fundos também de desenvolvimento. Agora, vamos supor que você vai montar uma carteira de oito fundos imobiliários. E aí, na minha visão, você pode ter fundos de todos os setores, de diferentes setores. Vamos ver aí quais os setores que a gente tem disponível. Vou colocar uma imagem para vocês, para ficar mais tranquilo. Coloca aí na tela, por favor. Agências, agrodesenvolvimento, educacional, FOF, híbrido, hospitalar, hoteleiro. Tá tudo aí, tá, gente? Shoppings, varejo, eu deixei para vocês. Recebíveis. Volta para cá. Na minha opinião, foquem aí nos principais setores, tá, gente? São setores que oscilam menos. São setores, na minha visão, mais seguros. Quais são eles, na minha visão? Ok, meu amor? Olha lá. Para mim, FOFs, recebíveis, lajes, logístico, né? Setor industrial, logístico e shoppings. São os fundos que, na minha visão, são mais seguros. E que todo investidor deve ter na carteira. Inclusive, eu tenho na minha carteira. Aí, você vai olhar, né, esses fundos, por exemplo. Você pode ter um fundo de cada setor. Carol, eu escolhi um de galpão. Escolhi aqui um setor de laje. Escolhi aqui um no shopping. Você escolheu ali os seus fundos imobiliários. Agora, tem gente que gosta de arrojar mais. Que gosta de ter um fundo imobiliário, de repente, que, né, não é o tradicional, mas que a pessoa vê como um fundo positivo para ela. É o que eu falo. A carteira é individual. Cuidado aqui, que eu já vi gente, né, Catochinha, que vai lá e escolhe, pega a carteira de alguém e copia. Agora, não faça isso, nem mesmo a minha, tá, gente? Não é uma recomendação, é como eu montaria uma visão minha. Agora, como você pode montar, de fato, uma carteira diversificada? Ah, Carol, mas eu vou copiar a carteira... Não vai copiar a carteira de ninguém. Você vai estudar, vai saber onde você está colocando o seu dinheiro. Porque, de repente, um fundo imobiliário não é carteira, não faz sentido na sua. Então, vocês viram como é montar uma carteira diversificada? Eu sempre falo, não coloquem tudo num lugar só, não coloca tudo num fundo, meu amor, não faça isso. Se aquele fundo der um problema, você só tem ele na carteira. Então, diversifica. Eu comentei aqui os setores que tem, deixei pra você direitinho. Falei os cinco setores que eu acho que vocês têm que focar. Primeiro, que são ali os segmentos que, na minha opinião, todo investidor deve avaliar, deve estudar. Agora, conforme você vai estudando, aprendendo, analisando, aprendendo a analisar, você faz uma carteira de sucesso, você monta uma carteira muito mais segura, que te traga uma rentabilidade melhor, com mais segurança, com mais tranquilidade. Porque é isso que a gente quer. É por isso que eu trago aqui fatos, uma maneira tranquila, descomplicada. A gente quer que você monte uma carteira que você durma em paz. Você durma e fale, poxa, aqui, eu tô investindo. Carol, eu tô aprendendo. Aprender sempre, todo dia, mas eu tô aprendendo a fazer uma carteira diversificada. No caso aqui, a gente falou de fundos imobiliários. Certo, meu amor? Quero saber o seguinte. Qual é o fundo imobiliário que você nunca pretende tirar da sua carteira? Carol, eu vou levar esse fundo porque eu gosto dele, eu acho que ele é um bom fundo investir. Sei o que eu fiz e eu quero que você comente aqui embaixo. Queraturinha, qual é o fundo imobiliário que você tem na sua carteira e você não pretende vender? Aqui embaixo comigo, vou deixar no card aqui quais são os três melhores fundos imobiliários que estão descontados pra investir. Quais serão esses fundos imobiliários? Tá aqui, corre, saiu desse vídeo, vai no card e assiste esse próximo vídeo que vai te clarear muito e vai te ajudar muito. Certo, meus amores? Eu tô aqui sempre pra vocês, estudando e sempre pra tirar as dúvidas de vocês. Pra você aí aprender a investir melhor e com mais segurança e tranquilidade. Certo, meu menino? Certo. Certa a resposta? Certa a resposta, vamos estudar. Por hoje é só, meu amor. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus. Voa Brasil, voa longe, eu sempre falo, você vai voar também. E até o próximo vídeo. E aí, eu Obrigado.